Grupo BIG está com mais de 1.100 vagas abertas de emprego para vários cargos. Oportunidades de emprego são para diversos níveis de escolaridade e contam com benefícios. As vagas são para quase todo o país. O Grupo BIG divulgou 1.100 vagas de emprego em quase todo o país. Existem oportunidades em estados como Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Bahia. Vale ressaltar que o Grupo BIG é uma empresa com 392 lojas pelo Brasil e emprega 51 mil funcionários diretos. A companhia faz parte do Walmart, um dos maiores varejistas do mundo. Os supermercados e hipermercados estão presentes em 182 cidades. Vagas de emprego no Grupo BIG. Ouça alguma das vagas de emprego no Grupo BIG no momento da publicação da matéria. Agente de cartões e serviços, analista de cadastro PL, analista de suporte comercial júnior, assistente comercial externo, analista de perecíveis açougue, auxiliar de perecíveis padaria, auxiliar de perecíveis FLV e salsicharia, separador, repositor, supervisor de cartões e serviços, fiscal de prevenção de perdas, agente de cartões e serviços, auxiliar de depósito, encarregado de perecíveis, repositor de mercadorias, operador de loja intermitente e operador de loja. As oportunidades listadas podem ser modificadas a qualquer momento conforme as necessidades da empresa. Benefícios do Grupo BIG. Os funcionários do Grupo BIG, além da remuneração, recebem os seguintes benefícios. Assistência médica, assistência odontológica, refeição no local, seguro de vida, vale de transporte e participação nos lucros. Como concorrer às vagas de emprego no Grupo BIG. Para se registrar nas vagas de emprego no Grupo BIG, entre no site da recrutadora com o link na descrição do vídeo. Lá será exigido que o candidato informe os dados pessoais em uma ficha online e que anexe um currículo com as qualificações profissionais. É provável que cada unidade utilize formas diferentes de seleção do profissional. Portanto, fique preparado para testes, dinâmicas de grupo e entrevistas. Beleza, pessoal? Está aí mais uma informação de vagas de emprego. Grupo BIG, grupo que inclusive tem o Walmart em sua relação, está com mais de 1.100 vagas abertas de emprego para vários cargos em todo o país. Beleza? Mais uma informação. Clique no card para você se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho. Desejo boa sorte a todos vocês. Um forte abraço e ad sumus.